Para quem continua acompanhando o portal ITV CM7 Brasil nas ruas da capital amazonense, a gente continua aqui na frente, só que abrimos mais uma transmissão e dessa vez para falar com você que está em casa sobre ainda o caso que aconteceu aqui do duplo homicídio. A gente vai ouvir agora o comandante da Força Tática que vai conversar com o portal CM7 Brasil explicando o que aconteceu aqui, o que tem de informações aqui no local. Primeiramente a gente vai se posicionando, comandante, primeiramente, muito boa noite, o senhor falou a primeira vez com a nossa equipe. O que a polícia tem de informações até agora sobre esse duplo homicídio aqui? Segundo o que nós apuramos com os familiares, foram dois veículos, os infratores pararam aqui na frente da residência, desceram, arrombaram a porta e executaram os dois, o casal. A mãe do rapaz também foi alvejada na perna e está no hospital. Também tinha uma criança de quatro anos no interior da residência e ela já está com os vizinhos aqui. Agora, essa mulher de 18 anos, ela estaria grávida, não é isso? A informação que os familiares passaram é que ela está grávida e que o rapaz que foi morto já tem três passagens por tráfico de drogas. As informações que ele levou um disparo de arma de fogo na perna na tarde de hoje, procede, comandante? Sim, ele estava fazendo, inclusive ele estava fazendo um curativo na hora que os infratores entraram e executaram eles aí. Comandante, como é que vai ficar essa situação a partir de agora? Agora, aguardar o IML e a Polícia Civil para abrir o inquérito. Segundo o que foi informado, tem câmeras aqui, né? Nós vamos tentar acessar essas imagens para verificar a placa e ir atrás desses infratores. Comandante, quem quer colaborar com um bom trabalho da Força Tática, sabendo que o trabalho de vocês é excepcional e traz uma segurança espetacular para a cidade de Manaus? Bem, a nossa principal ferramenta de trabalho são as denúncias anônimas. Então, a gente pede para quem tiver denúncia de arma de fogo e tráfico de drogas, entrar em contato com o 99428-4400. Comandante, muito obrigado, eu lhe agradeço. Obrigado pelo seu respeito. A informação que nós temos é que eram dois carros e eram vários infratores armados. O número é exato, assim eu não sei te dar. Bom, como você acompanhou agora, tá? Se a gente vem aqui na frente rapidinho novamente, só para mostrar para quem está em casa nesse momento como continua aqui a movimentação. A gente já deu todas as informações, foi a primeira equipe de reportagem a chegar aqui no local, dando para você os detalhes do que aconteceu. Como eu falei para você, a presença da ROCAM, a presença dos policiais da Força Tática, a presença dos policiais da 18ª CICOM também aqui no local. O local já se encontra totalmente isolado, aguardando a chegada da Polícia Civil e também por parte da delegacia especializada em homicídio de sequestro, como o major falou agora há pouco com a gente, que vai ficar com a responsabilidade de investigar o caso. Em seguida, o carro-tumba do Instituto Médico Legal vai passar por aqui para realizar a remoção do corpo da vítima. Dois carros, dois carros com assassinos dentro, passaram aqui e acabaram tirando a vida dessas duas pessoas. Ele já é envolvido no crime, já foi preso três vezes e estaria fazendo curativo da perna quando os assassinos chegaram aqui atirando. Até mesmo a dona da casa também levou um disparo de arma de fogo, uma criança estaria dentro da residência também, não levou tiro, mas acabou sendo tirada daqui rapidamente e o casal, que era a mira dos assassinos, foram executados nos fundos dessa residência, como você vai acompanhando nas imagens do nosso cinegrafista Tássio Pierre. O portal CM7 continua nas ruas de Manaus, me desloco agora para outra ocorrência aqui na capital amazonense e vou pedindo com que você continue ligado na lente do portal ITV CM7 Brasil. Essas imagens que você acompanhou são de Tássio Pierre. A reportagem é de Patrick Jones, diretamente do Rio Peorini para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui. Obrigado. 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 Obrigado.